Em Maringá, carro bate em ambulância e três pessoas ficam feridas. Vamos ver, coloca no ar. O acidente foi no cruzamento da Avenida Horácio Ricanello e na rua Vereador Basílio Saltchuk. Cláudio trabalhava no prédio ao lado, só ouviu o barulho da batida. Difícil o dia que não acontece um ou dois acidentes ali, viu? A gente trabalha, que a gente vê. Talvez é dia sim, dia não. A ambulância, onde estavam duas pessoas, mas nenhum paciente, foi parar no poste. Uma das passageiras teve ferimentos leves. Valdenir dirigiu o veículo e diz que foi surpreendido pelo carro, que não teria respeitado a preferencial. Ele não parou e continuou, atravessou a pista e acabou batendo. Seu Cláudio confirmou como tudo aconteceu. Esse daqui atravessou na frente da ambulância, né? E foi onde deu esse acidente aqui, né? Que ele atravessou na frente. A ambulância vinha na Horácio Ricanello e ele atravessou essa aqui, a Basílio Saltchuk. No carro havia um casal. A mulher foi levada em estado grave ao Hospital Santa Casa de Maringá. Poderia ser mais grave ainda se tivesse doente lá na ambulância. Olha só, olha só o azar. O carro da ambulância estava passando pela Horácio Ricanello, quando um outro veículo não respeitou os sinais, né? A preferencial e acabou invadindo a pista. Meu Deus do céu, isso é a coisa mais comum no trânsito de Maringá. Outra coisa que é muito comum no trânsito de Maringá é veículo capotado. Você passa lá, tá tudo com as rodinhas pra cima. Por conta de quê? Excesso de velocidade, entendeu? Olha só que detalhe interessante. O carro que não teria respeitado aí a preferencial é um carro novo. Volta aí, é o pica-pau que tá aí. Tem até plástico no banco. Olha aí, ó. Novinho, 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 novinho. A única coisa de ver foi emplacado só. Mas é um veículo extremamente novo. Não respeitou a ambulância. Só faltava ter doentinho também na ambulância, né? Uma época aconteceu aqui em Maringá. A ambulância estava atendendo uma ocorrência, chegou lá na Colombo, aí bateu de novo. Aí, pelo amor de Deus, né? É muita falta de sorte mesmo. Mas, bom...